E aí galera, beleza? Vocês que estão jogando Lords of the Fallen pelo Playstation 5 e estão achando o jogo difícil, entrem em contato comigo aí pelo número que eu vou deixar na descrição do vídeo, que eu vou passar pra vocês aí 5 mil crânios na faixa, tá? Então não é inscrito do canal, se inscreva aí que vocês vão ganhar 5 mil crânios aí pra dar aquela lopada no personagem de vocês. E se por acaso vocês quiserem estar adquirindo mais crânios, galera, entrem em contato comigo aí que eu vou fazer um preço bem camarada pra vocês. E com isso vocês me ajudam a estar dando uma melhorada no canal, beleza? Ouça minhas palavras. Eu sou uma línia, espada de Miquel. E aí galera, tudo beleza? Como que vocês estão? Eu sou o Miquel e vamos lá galera, foi descoberto aqui mais um farmzinho aqui pra gente tá derrotando a ceifadora de boa, tá? Pra gente tá conseguindo aí seus vigor e também escora de umbral, né? Que é o item aí no qual a gente consegue tá comprando aí itens de boss, beleza? Então nós vamos ter que viajar aqui pra região do Sacrário, galera. Aqui que vai ser o nosso farm. Mas não existe mais aquele modo AFK, tá galera? A desenvolvedora corrigiu aquele bug aí no qual a ceifadora morria sozinha, tá? Isso a gente não consegue mais. Mas a gente consegue tá matando ela de uma forma fácil aí de um local no qual ela não alcança a gente, tá? Pra isso vocês vão ter que ter uma besta. Então, assim que você tiver uma besta aí no game. E bolsa de munição, tá galera? Vocês vão precisar aí de muita bolsa de munição. Recomendo vocês dar uma limpada na área aqui, tá? Pros inimigos vão incomodar vocês. Principalmente aqueles inimigos que ficam tacando magia, tá? Vamos limpar a galera aqui. E pra adiantar o processo, se vocês quiserem, vocês já podem entrar no modo umbral aqui, tá galera? Porque a gente vai precisar entrar no modo umbral pra ceifadora vir atrás da gente. Então beleza. Com a área limpa aqui, vamos entrar aqui no modo umbral. E vocês vão subir aqui nessa região, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui a besta que eu tô usando. Então galera, nós vamos cair aqui. E aqui agora a gente tem que esperar o olhinho encher ali, né? Pra ceifadora vir a gente. Então aqui galera, o farm era mais fácil quando ela ia ficar. Porque a gente deixava o controle paradinho aí. E ela ia se matando sozinha, né? Então isso aqui não é um farm tão eficiente. Já que a gente tem que ficar matando ela também. E pra isso a gente tem que ficar esperando todo esse tempo aí pra ceifadora aparecer. E isso é um pouco chato, beleza? Então vamos lá. Pra isso vocês vão ter que ter uma besta, né? Eu tô usando aqui a besta da Termentadora Derna. No mais 5, tá? Ela tá upada no máximo pra causar mais dano. Ela é uma besta aí que você ganha derrotando um bosta, galera. Então vocês tem que tá derrotando ela pra conseguir. E eu tenho alguns virotes aqui. Os virotes é qualquer um que vocês coletarem no jogo, tá galera? Já serve. Qualquer virote serve pra tá matando ela aqui. Mas o que vocês vão ter que ter mesmo aqui ou é bolso de munição. Ou sacola de munição, tá? Porque a gente vai usar muito item aqui pra ficar atirando nela. Pra gente tá conseguindo aí os vigores e também score de umbral, né? Que é o item que ela dropa aí. Isso aqui, galera, eu acho meio desnecessário. Porque eu já trouxe vídeo no canal aí no qual eu ensino vocês a tá duplicando itens. Que vai facilitar muito a vida de vocês, tá? Vocês podem duplicar inclusive clãs aí pra deixar o personal de vocês mais forte. Então, isso aqui fica a critério de vocês, beleza? Mas vamos lá, galera. Eu vou dar um cortezinho aqui. E quando a ceifadora estiver de volta, eu chamo vocês e explico o que vocês vão fazer, beleza? Bom, galera, a ceifadora já está quase aparecendo. Vou esperar ela aparecer aqui pra mostrar pra vocês o que vocês vão fazer, tá? Vocês podem ver que ela apareceu. E não era pra ela ter aparecido aqui em cima. Pela lógica, era pra ela ter aparecido lá embaixo. Mas vamos lá, beleza, galera. Pela lógica, era pra ela ter aparecido ali, tá? Eu não sei por que que dessa vez ela veio aqui em cima. Mas como vocês podem ver, agora ela vai ficar presa lá embaixo, tá? Ela não consegue vir aqui pra cima. Então, eu não sei como que ela veio aqui. Me surpreendeu. Mas vocês estão vendo que agora ela fica lá embaixo de nós, tá? O que vocês vão fazer, galera? Vocês vão ficar e vão pular ali, ó. Naquela parte ali, tá? Então, eu vou vir aqui. Eu caí, mas tudo bem. Eu vou dar um pulo lá. Acertem o pulo, tá? Pra vocês não passar perrengue com ela aí. Beleza. Pulando pra cá, galera. Ela não consegue acertar a gente. Ela vai ficar presa lá embaixo, ó. E aí é só vocês ficarem disparando nela, galera. Não tem segredo, tá? Travem a mira nela aí. E vamos matar ela. É isso que nós vamos ficar fazendo aqui agora. Acabou a munição. Agora eu falei pra vocês que a gente vai precisar de muita munição, tá? Então, é um farm efetivo, galera? Muito efetivo? Não é, né? Ela morreu. Vamos esperar aqui. A próxima tá aparecendo, galera. Mas, querendo ou não, é um farmzinho aí, né? Mas eu falei pra vocês aí. Meio complicado. Bem desnecessário aí. Não é igual aquele um que ela morria sozinha. Que vocês podem deixar o controle parado. Aqui, infelizmente, vocês precisam ficar perdendo tempo, cara. E eu não recomendo. Se você estiver querendo farmar só XP, galera. Aquele farm que eu postei aí no canal aí, que é o mais rápido ainda. Lá no campanário. Compensa mais do que aqui, ó. Porque aqui você tem que ficar esperando a boa vontade da ceifadora vir atrás de vocês, né? Então, é bem complicado mesmo. Leva muito tempo. E ainda por cima, agora a gente tem que ficar matando. E tem que ter bolsa de munição, né? Pra gente tá disparando nela aí. Então, eu creio que não compensa muito, cara. Mas, pra quem quiser farmar, é uma opção, né? Se vocês caírem embaixo ou cair, é só não desesperar, galera. É só subir correndo e pular aqui de novo, cara. Ela vai tentar vir atrás de vocês e ela vai cair lá embaixo. Ela não vai ficar paradinha aqui com vocês. Se por acaso ela cair e parar, aí vocês descem e sobe de novo até ela cair direto lá embaixo. Não esquenta cada vez com ela, não. É só ficar dando um olé nela aí. Mas aqui envolve muito esse problema, né? Você tá vendo o tempo que leva pra ela aparecer novamente. Então, eu não acho isso aqui um farm eficiente, cara. Se você realmente tá querendo deixar o seu personagem forte, galera. Mas forte mesmo. Já com todos os itens quase do jogo aí. A maioria dos set, cara. Entra em contato comigo aí. Que eu faço um preço bem camarada pra vocês. E eu passo pra vocês tudo que eu tenho. E eu tenho mais aqui, galera. Se for colocar na ponta do lápis aqui. Dá mais de 3 bilhões, cara. De vigor pra vocês upar o personagem de vocês. Vocês conseguem deixar o personagem de vocês no máximo. Sabe o que é no máximo? No máximo de tudo. E eu acredito que vai sobrar vigor ainda aí. Aí basta vocês terem tempo pra ficar upando o personagem de vocês, cara. Então, eu tô trazendo isso aqui pra aquela galera que gosta de upar do jeito tradicional do jogo. Mas, na minha opinião, não compensa, cara. Demora demais, cara. Demora muito. Se vocês realmente quiserem poupar tempo, entra em contato comigo aí. Que eu faço um preço bem top pra vocês. E eu vou dar tudo que eu tenho no inventário aqui pra vocês, velho. Eu vou dropar tudo mesmo. Eu tenho item pra caramba aqui, ó. O que eu mais tenho aqui é item, cara. Tem arma de qualquer tipo que vocês pensarem. Munição. Vigor. Dá pra vocês deixar a cura no máximo. Dá pra vocês deixar a... A lanterna no máximo. Tem vários sets de armadura aqui. Então, não quer perder tempo com o jogo. Quer ficar forte no começo, ó. Tem vários pingentes. Vários anéis. Entra em contato comigo aí. Que vocês não vão se arrepender. Eu faço um preço de boa pra vocês. E vocês vão ter praticamente quase todos os itens do jogo. Aí lá vem ela novamente, galera. Como falei pra vocês. Leva um tempo pra ela aparecer. Ó. Ainda corre o risco dela ficar bugada lá, né. Vamos desbugar ela aqui. Vamos fazer com que ela se lasque novamente aí. Aí vamos travar aqui de novo a nossa mira nela, galera. E sentar a bala, né. É o que vocês vão fazer. Se vocês quiserem farmar desse modo, né. Aparece aí, filha. E se ela pega o ponto cego aqui, ainda fica bom, né. Isso. Fica aí. Bonitinha. Recuperar aqui. A munição. Então, vocês veem que é bem trabalhoso, né. A gente precisa de munição de uma besta e ainda ficar perdendo tempo aqui da ceifadora ficar indo e ficar voltando, galera. Beleza. Vocês entenderam o farmzinho aqui? Creio que não tem segredo, né. Aí é só você estar descendo e estar coletando tudo aqui, galera. Escola de umbral e os vigor que ela dropa, cara. Aqui na minha opinião dá muito pouco. Se vocês quiserem deixar o personagem realmente forte, galera. Entra em contato comigo aí que vocês realmente vão deixar o personagem de vocês foda, beleza? Então, esse foi o farmzinho que eu queria trazer pra vocês. Espero que vocês tenham entendido aí. Não é rápido. Não é fácil. E aí, ainda por cima, a gente precisa ter uma besta e munição, tá. E dá muito trampo, cara. Infelizmente, aqui ainda a gente tem que ficar esperando a boa vontade dela aparecer e leva muito tempo. Pra mim, aqui é um farm que não compensa. Mas eu tô trazendo pra vocês aí uma nova farm que você está matando a ceifadora e você está conseguindo alguns vigores e também aí escola de umbral, tá. Lembrando que se você joga o game no PlayStation 5 aí entra em contato comigo que eu vou passar pra vocês aí 5 mil crânios na faixa só pra vocês sentirem um gostinho de como jogar com o personagem mais forte. E se realmente vocês quiserem tudo que tem no jogo aí quase tudo, né, que tem no jogo entra em contato comigo aí que vocês vão deixar o personagem forte e vão ter praticamente todos os itens do jogo, galera. Faço um preço bem de boa pra vocês. E aí sim, vocês vão jogar com o personagem sem se preocupar com nada, beleza? Um abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. E aí E aí